Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou com o vídeo de NBA 2Q23 Build do Jason Teira. A maioria de vocês sabe, eu sou torcedor do Boston Celtics. Eu acompanho o dia inteiro desde a sua primeira sexta na NBA. E eu tenho certeza que eu assisti todas as sextas dele na NBA sem perder nenhuma. Essa é a minha visão do Jason Teira no NBA 2Q23. Se você quiser fazer um jogador parecido com ele pra jogar a sua carreira. Essa build vai funcionar no online, no parque, no rec, no pro M? Deve funcionar porque ela ficou bem completinha, mas essa é especialmente pra carreira. As builds de jogadores que eu trago são sempre relacionadas à carreira, porque eu coloco todos os números certinhos, né? Tamanho, peso, envergadura, tudo certinho do jogador pra você fazer um jogador parecido com ele na carreira, certo? Lembrando que eu estou falando primeiro aqui na Current Gen, que é a versão do PlayStation 4, PC e Xbox. Mas nesse vídeo eu vou mostrar como ela fica na Next Gen também pra você que está jogando no PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X também. Na Next Gen, certo, rapaziada? Vamos começar então. O Jason Teira a gente sabe. É um jogador plástico. Um jogador, é um bailarino mortal que a gente chama, né? Um jogador que é muito plástico, pontuando, ele pontuando no sidestep, que é aquele passo pro lado, no step back, no fade away. Ele pontuando de costa pra sexta também, que a galera fica, enche os olhos nos momentos do Jason Teiro. Ele faz muito erro, o step pra finalizar. Ele posteriza, cara, ele posterizou o Lebron James. Bota aí, doutor. Vamos avançar com o Jason Teiro. O Ismael Ford, a posição, tá? Camisa zero e mão direita aqui no corpo dele. Mesma coisa da ficha dele que eu peguei na NBA. 6'8 de tamanho, 210 de peso, 6'11 de envergadura, certo? E o corpo sólido, que eu achei que ficou um pouco mais parecido com ele. Avançando, explicando aqui os atributos, ó. Primeiro, o finish. O finish, 94 de drive and dunk pra pegar as melhores dunks de contato, as melhores animações de contato pra você fazer na sua carreira, quando você estiver no 99. Drive and Leap, 80. Close Shot, 70. E, principalmente, aqui, muita gente que provavelmente não colocaria, mas eu tô colocando porque faz parte do jogo dele, Post Control. 78 de Post Control é perfeito pro dia ex-anteiro, porque ele joga de costa pra sexta. Ele joga nesse jogo no low post, né? Empurrando o cara com as costas e pontuando. Então, na minha opinião, é importante colocar. 84 de média distância, 84 de 3 pontos, 82 de lance livre. Olhando, então, as badges aqui de finisher, tá? Ó, Acrobata ele pega no prata, ele pega a Bunny no prata também, que é uma badge muito importante, que ajuda a finalizar com contato. Ele pega aí a Pro Touch Hall da Fama, Posterizer ouro, Limitless Takeoff ouro também, Glitter e ouro. Então, Giant Layout da Fama, um jogador que vai ficar com um finish muito forte pra sua carreira, e o finish nesse 2K23 tá muito bom. E aqui nos atributos de arremesso, 84 de média distância, 84 de 3 pontos, e 82 de lance livre, perfeitos, cara. Pra mim, já é o suficiente pra sua carreira. Também pra jogar no parque é muito bom também, porque a minha badge, a minha build principal no parque, tem 87 de 3 pontos e 84 de média distância, então, não é tão diferente assim. Nas badges de arremesso, ele pegou as principais também. Face Creator Hall da Fama, que ele vai usar muito. Essa midi, que seria praticamente a difficulty shot hoje, né? Pra fazer sidestep, step back, spin, com perfeição na média distância, e o Jason T não faz muito, então, vai precisar. Guard Up Ouro, Green Machine, Corner Especialista, todas as badges que ele mais vai precisar, estão aqui. 31 de bom handle, 74 de velocidade com a bola, e as badges que ele precisa, estão aqui, pelo menos. Randall's 4Ds, pelo menos bronze, ele tem a Daimer Prata, ele tem a Bay Out Bronze, ele tem a Plunkable Prata também, Quick First Step Prata, muito bom, e na defesa, que é uma parte bem subestimada do Jason T, na minha opinião, interior dívida 78, perimeter dívida 79, steel 74, bloco 70, e rebote pra pegar rebote. As badges de defesa, ele tem algumas aí pra brincar, Rebound Chase pra ajudar a pegar rebote, Glove, a Glove, tem também Interceptor, tem a Challenger, Clamps também, muito importante, 80 de velocidade, 77 de aceleração, e a Força, principalmente a Força 82, que vai fazer você pegar a Bully, a Nova Bad, aquele dia da galera, no Prata, que te ajuda a finalizar com o contato dentro do garrafão. Pega também Vertical 74, lá da Nexzane, você precisa ter mais que 74 de vertical, pra pegar algumas animações de contato, eu vou falar isso quando a gente chegar lá, e a Stamina 95. Então, na minha opinião, eu que acompanhei o Jason T, em toda a sua carreira, desde a Summer League, um pouco do College também, e os jogos do Seat, que eu vi todos do Jason T, eu não deixei passar nenhum, essa seria a minha visão do Jason T, certo? No Takeover, cara, aqui não tem erro, você pode usar o T como que você quiser, é claro, mas, na minha visão do Jason T, Shot Creator e Slash, são os Takeovers aí, que faz a leitura do jogo do Jason T, primeiro Shot Creator, segundo o Slash, certo? Lembrando que você pode mudar o Takeover lá na frente, mas você só pode mudar entre esses que estão liberados pra você. Aí tá então, a build do Jason T, olha só, Paul George, Jason T e Richard Jefferson, no começo da carreira do Jason T, muita gente comparava o Jason T com o Paul George, e isso até hoje, muita gente acha que o jogo do Jason T é muito parecido com o do Paul George, então tá aí, comparação muito bem feita. É isso aí, rapaziada, estamos agora na versão do Playstation 5, que também é a mesma do Xbox Series S e X, a Next Gen, vamos fazer aqui o Jason T, Small Force também, mão direita, camisa zero, vamos avançar, mesma coisa da Current, 6.8 de tamanho, 210 de peso, 6.11 de envergadura, vamos avançar aqui, e a build ficou bem parecida, parecida a cada Current, eu mudei pouquinhas coisas, e as bads também mudaram bem poucos também, né, você vai ver que aqui no finish não mudou muita coisa, 94 de drive dunk, 80 de drive in layup, e nós temos aqui então, 78 de pós-contra, para ele conseguir fazer aqui, as mesmas jogadas no post que eu falei, quando a gente estava criando a build lá na Current, então as bads aqui, são as mesmas, bunny no prata, ele pega a limita de takeoff em ouro, posturais em ouro também, finisher no prata, então aqui é um pouco diferente para colocar as bads, então você vai ter que fazer aí, um uso de bads diferente da Current Gen, mas dá para você usar muitas bads aqui, nos arremessos, 84 de mid, 84 de três pontos, mesma coisa da Current, todas as bads principais ele tem, de heraille prata, blind de ouro, cat and shoot, aí a gente tem no prata também, guard up no ouro, que são bads muito boas, para você usar, o playmaking baixou um pouquinho, mas bem parecido ainda, 80 de ball handle, 74 de velocidade com a body, speed, o ball, ele pega aqui as mesmas bads, ele pega então, a Camp Breaker prata, aquele recube prata também, renders for days bronze, cara, a renders for days bronze aqui, custa 5 pontos de playmaking, você provavelmente não vai conseguir usar, porque você tem que botar 10 nos tires, 1 e 2, pelo menos 10 entre os tires 1 e 2, você tem aqui, a Diamond, a Unkle Break, a Hyperdrive, aqui com o Fistap prata, que você vai usar com certeza, a Bayout, que vai te ajudar também, vamos lá, aqui na defesa, que eu falei, que é sempre uma coisa subestimada, na parte do Jason Terum, pega 15 pontos de defesa, 78 de interior difference, 79 de perímetro, 74 de steel, e 62 de block, baixou um pouquinho da current, mas foi para eu conseguir ajustar tudo ali, aqui nos físicos, deixa eu tirar aqui, a minha webcam da frente, nós temos então, Acceleration 78, 75 de speed, 82 de força, 85 de vertical, você pode até baixar para 82, se você quiser, justamente porque, já pega ali, as animações de contato, mas eu vou deixar 85 mesmo, 93 de estamina, certo? Então, esses foram, esses foram os atributos, aí do Jason Terum, na Anex, de tudo aquilo que a gente já falou, durante o vídeo, avançando, Stakeover, mesma coisa aqui, o uso de Stakeover, é um pouco diferente, porque, o de Shot Querer, por exemplo, tem 3, você pode escolher, entre os 3 que você quiser, que vai combinar muito, já com o dia inteiro, tem o Negative Impact, tem o Uncle Break Shot, e tem o Pull Up Preciso, entre o Pull Up Preciso, e o Negative Impact, é até difícil escolher um, mas eu vou pegar o Negative Impact, porque ajuda no Pull Up, no Step Back, no Spin, é mais a cara do Jason Terum, e no Finish Moves, você pode usar outro, se você quiser também, pode usar de defesa, pode usar outro Shot Querer, para combinar o Jason Terum, mas eu vou aqui, de Finish Moves, para ajudar a fazer bandejas, Dunks, a Layups, coisas com contato, dentro do Garrafão, certo? Então, esses são os dois Takeover, do Jason Terum, vamos avançar, e ficou assim então, o nosso Jason Terum, na Next Gen, rapaziada, deixa nos comentários aí, quais são os jogadores, que vocês querem ver a build, olha aí, novamente, Paul George, Richard Jefferson, e Jason Terum, a Athletic Finisher, na Next Gen também, a build do Jason Terum, certo rapaziada? Deixa nos comentários, quais são os jogadores da NBA, que vocês querem ver aqui, de build, porque esse é um vídeo, que eu gravo rapidinho, então é um vídeo, que dá para sair, em mais quantidade, diferente de outros vídeos, que são séries mais elaboradas, então deixa nos comentários, quais jogadores, vocês querem ver, que eu vou trazer, na minha visão, os jogadores da NBA, certo? Não esqueça de fazer aquela avaliação, deixe seu like, seu comentário, que é muito importante, compartilha, manda para o seu amigo, que é leigo, não sabe qual build, que vai criar, tem o dia inteiro aí, agora para ele se basear, e se ele quiser também, fazer basear no Paul George, é praticamente a mesma coisa, olha o Paul George ali, então assim, é isso rapaziada, vou ficando por aqui, sigam nas redes sociais, no Twitter, no TikTok, na Twitch, para nossas lives aí, a partir das 7 da noite, todos os dias de Chuken, de outros jogos também, valeu, fui.